O presidente Bolsonaro está em Dubai. Para vocês entenderem o que ele está fazendo lá, o Emirado dos Árabes de Dubai é um novo, digamos, uma nova Fenícia. Os que estudaram a história da humanidade sabem que a Fenícia era o centro de comércio do mundo. Isso foi herdado pelo Líbano, que era a Suíça do Oriente Médio, e agora está em Dubai. União de Oriente e Ocidente, comércio mundial, que está passando tudo por Dubai. Ele ontem, por exemplo, estava mostrando os aviões da Embraer na Dubai Air Show. A língua lá é árabe, mas o fluente lá é o inglês. Tem gente do mundo inteiro lá. 300 empresários brasileiros estão presentes. O pessoal das exportações está dizendo que o futuro é negociar, negociar é preciso, internacionalizar é preciso. Ministro da Economia, ministro da Agricultura. Todo mundo querendo ampliar mercado para o Brasil não ficar muito dependente da China. Ampliar, ampliar mercado. Essa é a fórmula e Dubai é um lugar apropriado para isso. Presidente que normalmente economiza hotel, fica em hospedagem de quartel. Ninguém ofereceu quartel para ele, mas ele é convidado para um dos hotéis luxuosos lá de Dubai. E lá em Dubai ele disse, olha, esse negócio com o PL aí não é bem assim não. Eu nunca acreditei nessa história de cara. O partido de Valdemar Costa Neto, por exemplo, tem um candidato que é o vice de Dória, que é o candidato de Dória para o governo de São Paulo, o estado mais importante, Rodrigo Garcia. E o presidente da república tem outro candidato, que é o ministro Tarcísio. Então, por aí já começa a confusão. Lá no Nordeste, o candidato do PL é o candidato do governador do PT do Piauí, Wellington Dias. Não é o candidato do presidente da república. Então, não sei. Eu acho que o presidente se sentiria melhor no Partido Progressista, em que ele esteve por 11 anos. É o partido em que ele mais ficou. E o Partido Progressista é o segundo em número de prefeituras. Só perde para o MDB. E é muito importante prefeitura no apoio de uma eleição. O PL, por sua vez, não chega a ter 2% das prefeituras. O Partido Progressista tem sete vezes, oito vezes isso. Então, essa é uma diferença grande. Bom, um outro assunto. A Lava Jato continua. Pode não continuar para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está viajando na Europa agora, com sete funcionários de segurança e assessores pagos por você contribuinte. Pode não funcionar para ele. Mas está funcionando para o diretor de serviço da Petrobras, o Renato Duque. O Tribunal Federal de Porto Alegre, que jurisdiciona a 13ª vara de Curitiba, que trata de Lava Jato, duplicou uma pena dele. Ele está com pena agora de prisão de 12 anos e 9 meses. A gente acha estranho que a justiça vale para uns e não vale para outros. Tudo aquilo que aconteceu na Lava Jato vale para o Renato Duque, mas não vale para o ex-presidente da República. Muito estranho. E outra coisa, assunto importante, que eu não falei aqui ainda, foi o assunto mais importante da semana passada. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento, anunciada pelo presidente da República semana passada, por mais dois anos. Isso significa que continua o estímulo para o emprego. Sabe por quê? Porque a folha de pagamento significava o seguinte, quanto mais a minha empresa empregar, mais imposto eu pago. Então, isso desestimula o emprego. A desoneração faz o seguinte, eu tenho a opção de pagar esse imposto pelo meu faturamento, e não pela folha de pagamento. Então, eu posso empregar muita gente, e é mais negócio eu aplicar a alíquota pelo faturamento. Isso é bem típico, por exemplo, para a indústria da construção. Isso vai afetar beneficamente 6 milhões de empregos, por exemplo. Pena que o ministro Barroso, no Supremo, vai em sentido contrário. Derrubou uma portaria que segurava o emprego, dizendo que não podia demitir, nem podia deixar de admitir a pessoa, só porque ela não tinha o passaporte de vacina. Ele derrubou isso. Que é uma coisa muito estranha. A pedido de partidos políticos que não têm voto na Câmara e no Senado. Poderiam derrubar através do voto da Câmara e do Senado. Mas usam o Supremo como braço. O Supremo ter sido instrumento de partidos minoritários. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix, ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 35415961.